E na próxima semana a presidenta Dilma Rousseff deve sancionar a lei que cria o programa Mais Médicos. Hoje o ministro da saúde Alexandre Padilha falou no programa Bom Dia Ministro sobre os médicos supervisores do Mais Médicos que vão acompanhar as atividades dos profissionais. Esses médicos supervisores serão ligados, acompanhados por universidades públicas brasileiras. Ontem saiu publicado no Diário Oficial, essa é uma chamada para todos os médicos brasileiros. Quem quiser atuar como médico supervisor ligado ao programa Mais Médicos pode ser um médico que já atua na saúde da família de um município, numa atenção básica, seja no município ou no estado. Pode ser um profissional médico que atua no espaço de gestão. Nós temos vários médicos que são ligados ao Ministério da Saúde e que foram descentralizados para os municípios e para os estados desde a construção do SUS, no começo dos anos 90, podem participar com médicos supervisores. Médicos que estão em faculdades, em universidades. Todos os médicos podem participar do programa Mais Médicos. Os médicos supervisores vão acompanhar a atuação dos médicos do Mais Médicos em visitas periódicas das unidades de saúde para ir lá saber como é que está, se está faltando alguma coisa, tem algum problema de estrutura. acompanha junto com a Secretaria Municipal se precisa equipar alguma situação da unidade de saúde, como também acompanhamento à distância. Mais médicos que levar médicos, mas com cada vez mais qualidade de atenção à saúde da nossa população.